Olá, bebê. Posso te beijar? Eu não, que nojo! Tipo, eu... Vá lá, bebê. Só um beijinho. Não, que nojo. Vá lá, bebê. Vem cá. Não, não, não. Vá lá, bebê. Eu sei que queres. Bom, na verdade, acho que quero mesmo. Andá cá filha, andá cá. Subtudos, o meu nome é 8 e sejam bem-vindos a... Subtudos, o meu nome é 8 e sejam bem-vindos a... Subtudos, o meu nome é 8 e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos aqui para um vlog. E eu não estou a usar fita, my god, meu fi... Vem lá, se eu não fico melhor assim. Olha aí, este rabinho de cabelo. Eu pareço um pedófilo, assim. Eu pareço um pedófilo. Bom, eu estou a fazer este vlog porque já não fazia um vlog... Convosto, a falar com vocês há imenso tempo, pessoal. Vocês sabem que eu adoro fazer este tipo de vlogs falar um bocadinho convosco, dizer-vos o que se passa, dizer os meus pensamentos, dizer essas cenas todas. Porque é algo que eu quero que vocês vejam sobre mim. Quero que vocês saibam mais sobre mim. O primeiro assunto que eu quero falar, pessoal, é que nós estamos quase, 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 quase... A chegar aos dois mil. Quase, quase... Aos 200 mil dudes. Epá, dudes, dudes. Se calhar alguns de vocês pronunciam dods. Olha, eu sou um dove. Estamos quase a chegar aos 200 mil dudes. Epá, é incrível. Eu nunca na minha vida pensei em chegar sequer aos 100 mil. Chegar aos 200 mil agora está tão perto e eu penso que o céu é o limite. É incrível ver o quanto o canal andou, ver quantas pessoas me veem passado imenso tempo. Eu tenho um especial muito, muito, muito especial preparado para os 200 mil. Vocês depois veem. Vocês depois veem. Vai estar muito brutal. Desta subterrações que eu queria falar, estamos quase a chegar aos 200 mil. Eu não podia estar mais feliz. 200 mil dudes, meu. 200 mil carinhas que me veem a ser retardado. O próximo assunto, pessoal, que eu quero falar convosco, é a zona de comentários. Vocês sabem que eu leio sempre os comentários. Leio e respondo sempre. Quando vejo que merece resposta, respondo. Às vezes é o antismo olá. Eu fico. Comentários só para dizer olá. A zona de comentários ultimamente tem andado muito poluída. Se é que me entendem. Tem andado sempre com bocas, com insultos, com... O Ant joga Minecraft, joga Fifa, joga jogos de jeito. Esses jogos são uma porcaria. Depois vê o meu canal. O Ant, eu sei que tu não gostas de spam e que não gostas que eu não sei o quê. Mas vou fazer à mesma. E vou partilhar o meu canal. É basicamente isso que está nas ondas de comentários. Obviamente também tem comentários bons, como sempre. E eu leio apreciadamente os comentários bons. Mas, sem exagerar, pai, 50% dos comentários são comentários do tipo Estás a copiar? Ser original? Vê o meu canal? Joga Minecraft? Essas cenas todas. O que eu quero falar é... Tentem evitar isso, pessoal. Se vocês virem alguém até que está a fazer isso, não o insultem. Não digam logo. És uma porcaria, filho de... Népia. Tentem ser civilizados, I guess, com essa pessoa. E tentem fazê-la mudar de ideias. Há algo muito complicado de ir numa comunidade 200 mil pessoas. É... Né? Eu acho que nós conseguimos e conseguimos fazer a nossa comunidade, pelo menos do nosso canal, uma boa comunidade. E não uma comunidade de atitudes que não devia ter e não sei o quê. Eu próprio já tive atitudes perante o pessoal que me insultou ou... Entendem? Já tive atitudes que não devia ter. Porque chega a um ponto em que a pessoa fica... Sério? Outra vez este assunto? Entendam. Todas as pessoas têm direito à sua opinião e eu respeito... Eu sou as pessoas que mais respeito isso. Mas quando chega sempre a ser a mesma opinião, sempre, 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 chega a fartar uma pessoa. Tanto que... Agora, cada vez que vejo um comentário assim, tipo ridículo, eu dou logo ban ao utilizador. Porquê? Porque se ele fez uma vez vai fazer mais 2 ou 3. Eu rimei, isto é um... Mas calem-se. Não sei, este é um dos assuntos que eu gostava de falar convosco. É algo que me incomoda imenso. Eu quero que a zona de comentários seja limpa, seja fixe, seja animada, seja... Essa cena toda como eu sou. És uma merda. Essas cenas todas, meu. Tipo... A sério. O que é algo que realmente me incomoda e eu quero que a nossa comunidade seja uma comunidade que seja bem vista e não como que seja uma comunidade de infantis e etc. Eu quero que a nossa comunidade seja uma comunidade awesome como nós somos. Porque nós na realidade somos awesome. A senão é que vem sempre o pessoal estragar essa awesomeness. E... O meu ponto é... Tentem evitar essas discussões estúpidas, infantis. Sejam felizes nos comentários, onde for. Vocês já sabem que o meu canal não é de Minecraft, não é de FIFA, não é de LOL. O meu canal é de jogos random, jogos indie, por assim dizer. Os mais de porcaria, jogos bons indie que eu também gosto de jogar. Jogos de porcaria principalmente, jogos random. O meu canal é assim. Eu não quero ser vulgar e jogar Minecraft. Não quero jogar LOL, não quero jogar FIFA. Porque isso é ser vulgar. E eu não gosto de ser vulgar. Eu gosto de ser diferente. Gosto de ser criativo. Gosto de me levar ao ponto onde eu tenho que ser mesmo criativo. Com esses jogos, esses jogos são genéricos. E o meu canal não é um canal genérico. Não é um canal vulgar. É um canal que eu quero que seja visto de forma diferente. Seja um canal diferente. Pronto, eu acho que já me fiz perceber. Já estou aqui há muito tempo a falar disto. E o segundo e último ponto que eu quero falar com vós, pessoal. Eu não gosto nada de falar disto porque parece que estou a mendigar. Mas é sobre os likes. Eu ultimamente tenho visto que o feedback tem andado... I don't know, meu. Tem andado muito incerto. E eu gosto de olhar para o vídeo e gosto de saber que a maior parte do pessoal que o viu se deu ao trabalho de carregar naquele botãozinho. Entendem? É a apreciação que vocês estão a dar ao vídeo. Ok? Com os comentários também. Mas como eu já disse, os comentários estão uma porcaria. Não é? 50% estão uma porcaria e 50% estão perfeitos. Quanto aos likes é algo que realmente me afeta, entre aspas. Porque é sempre bom vermos o nosso vídeo apreciado pela gente que o vê. E embora eu saiba que a maior parte de vocês vê, a maior parte de vocês também se esquece de carregar naquele botãozinho. Eu não gosto nada de fazer isto, pessoal. Eu não gosto nada de falar de likes. Não devia interessar. Nem sequer devia ter. Mas entendem? É bom ver que o pessoal gosta tanto do vídeo ao ponto de deixar um like. Porque motiva. Parecendo que não, um like motiva-me imenso. Por média são 40 mil a ver. Se foi que cada um deixasse um like, eu sei que isso é impossível. Mas tínhamos 40 mil pessoas que se deram ao trabalho de realmente dizer Olha, eu apreciei o que fizeste e carrego no like. Mas como eu já disse, eu não estou a me negar, vocês fazem o que querem. Eu só estou a dar a minha opinião, que é o que eu gosto de dar. Eu gosto de ser transparente, gosto de ser o mais eu possível. Já agora, já viram esta camisola? Hã? Mordor Representant! Lord of the Rings é para tal meu e não devia ter chamado isto para aqui porque não tem nada a ver. Mas e há, pessoal. Eu espero que vocês não me vejam de forma diferente. Eu gosto de ser o mais eu possível convosco. Gosto de transmitir o que sinto convosco. E acho que é isso que falta em muitos youtubers. Eu acho que mais youtubers deviam partilhar mais sobre eles. Gosto de ir aos meetings para estar convosco. É desgastante. É muito desgastante. Mas eu gosto de ir aos meetings para estar convosco. Gosto de estar convosco simplesmente porque vocês, como eu já disse, vocês são meus amigos e eu sou o vosso amigo. Vocês provavelmente sabem mais de mim sobre o que eu sei de vocês. Mas somos amigos à mesma. E é isso que eu queria dizer, pessoal. Eu espero que vocês entendam. E eu gosto de fazer estes vlogs que é para falar um bocadinho mais convosco. Para não ser sempre jogo, 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 jogo. E depois também gosto de fazer tipo sketches. Porque eu gosto de ser diferente. É isso. Eu gosto de ser diferente. Quando vocês me pedem para fazer cenas que são genéricas, eu não gosto. Não leva mal. Mas não gosto e não faço. Mas pronto. Eu acho que já falei tudo o que tinha a falar. Pessoal, eu espero que, como eu já disse, não me vejam de maneira diferente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueçam de deixar um like. Se vocês realmente gostam do vídeo, deixar um likezinho não custa nada. E motiva-me imenso. Tudo o que vocês fazem me motiva a receber as vossas cartas. Eu, antes de gravar, penso sempre. Tenho imensa gente a ver e que está à espera do vídeo. E isso dá muita força para começar a gravar e estar todo animado e queres. Obviamente eu não estou sempre animado. Eu sou um ser humano e os seres humanos também ficam tristes por alguma razão. Aconteceu alguma coisa. E eu espero que vocês não me levem a mal. E espero que tenham entendido o propósito deste vídeo. Já acho que não tenho mesmo mais nada a falar. Eu espero que os comentários melhorem. A quantidade de pessoal que se dá o trabalho de agarrar naquele botãozinho ali pequenininho que está aqui. Algures. Também aumento porque isso motiva-me imenso. Pessoal, a sério, isso motiva-me... Não sei dizer. É quase a mesma coisa. Não, não se compara. É uma apreciação que vocês dão. Pessoal, que se dá o trabalho de me enviar cartas, essa é a maior apreciação. Mas se vocês não podem enviar cartas, o like é a segunda maior apreciação que podem dar. Por isso, pessoal, isso aqui já está a ficar bem da grande. Como a minha pia. Obrigado por terem visto este vídeo até ao fim. Se viram e espero que tudo melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não foi um jogo, sei que não foi nada de... Para rir e não sei o que, mas eu posso fazer alguma coisa para rir. Querem ver? Pronto. Riam-se de mim. Riam-se da minha figura. Mas, iá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não se esqueçam de deixar um like. Melhorem os comentários. E obrigado por estarem quem são. E por estarem comigo nesta jornada enorme. Ok? O meu nome é o Andy. Vejo-vos na próxima. PEACE! Surpresa, m****r.